Música Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te amar E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu tenho medo de te amar Mas depois me pego Mas se eu digo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas na verdade eu sou você Eu tenho medo de me sair Eu tenho medo de te amar 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 Eu sou eu o novo Eu tenho medo de te amar Eu tenho medo de te amar Eu tenho medo de te amar Tchau. Tchau. Tchau.